Música Caminhos do Marchador, a cavalgada com solidariedade da ABCC-MM, ajudou um dos projetos mais importantes do Ceará, o Cavaleiros do Futuro, um programa da Polícia Militar que busca a reintegração de jovens carentes à sociedade. E agora os participantes ganharam reforço no time de equinos. Três coberturas e um potro da raça manga larga marchador foram doados ao projeto. Veja na reportagem de Manuela Drummond. Eu tenho crianças aqui que foram presas, roubando. Hoje eu boto o ouro na mão deles. Não foi eu não, os profissionais que trabalham comigo não, foi o cavalo. As lágrimas nos olhos e a emoção demonstram a dedicação ao trabalho e ao apoio social. Tudo começou com o objetivo de tirar as crianças da rua e trazê-las para um mundo novo e diferente. A proposta é enterar meninos e cavalos. O Regimento da Cavalaria da Polícia Militar do Estado do Ceará desenvolve, em parceria com as Secretarias de Segurança e do Trabalho e Desenvolvimento Social, vários projetos de inclusão social de crianças e adolescentes. Um deles é o Cavaleiros do Futuro. O projeto iniciou com algumas crianças, número de 5 a 10 crianças moradoras aqui, vizinhos ao Regimento. E eles vinham para cá só para conseguir um prato de comida. Eles começavam a limpar um cavalo e outro, aí almoçavam ou jantavam. E ao mesmo tempo eles ficavam assistindo as instruções que eram feitas com os alunos do Colégio da Polícia e as instruções com os policiais. Começaram a pegar gosto. Ao todo, 96 crianças participam do projeto. Nele, tem aulas de noções básicas de equitação e manejo. Também aprendem sobre a higiene dos animais. Trato direto, além de conviverem com as culturas de um regimento interno de uma polícia. Nas aulas, marcham, fazem continência e respeitam os símbolos e crenças militares. Cavalaria, cavalaria, tu és a guerra, nossa estrela guia. Cavalaria, cavalaria. Foi a melhor coisa que apareceu. Pelo menos tem uma distração para a mente dela, que ela amou e eu também amei. Eu acho muito importante. Quando eu saí para trabalhar, eu ficava preocupada por ficar no meio da rua. E graças a Deus encontrei esse projeto para ele ficar. Justamente aos dias que eu trabalho, de quarto e sábado. Para mim foi tudo. E o filho Leandro é motivo de orgulho. Eu gosto muito do cavalo, né? Cavalo é um parceiro para mim. Gabriele é filha de Gilvanete. A adolescente de 14 anos tem um cronograma a seguir no dia a dia na cavalaria. É muito bom porque ocupa nosso tempo. Que a gente tem livros em casa e que poderíamos estar fazendo besteiras, mas não, estamos aqui. Ajudou muito na educação, na disciplina dela, né? Então, assim, eu gostei muito, né? Encomendo para outras mães, né? Que ajuda muito na disciplina e na educação dos filhos. Crianças e adolescentes que aprenderam a conviver e, principalmente, a respeitar os animais. Eu terminei de montar, tirei a cela, a cabeçada, coloquei o buçal e vou banhar ela agora. E não podemos nos esquecer de que o respeito e a dignidade tem que estar junto à disciplina de um regimento militar. Só você chegar mesmo ao projeto e você ver a modificação dessas crianças. Eles chegam aqui de um comportamento, totalmente de uma liberdade. E sempre, como eu digo para eles, meu lema é disciplina. E disciplinar o ser humano, ele, futuramente, ele será um bom cidadão. O projeto, que começou em 2006, até o momento não tinha nenhum cavalo da raça Mangalarga Marchador. Não tinha, porque agora tem o primeiro de vários que virão. O Núcleo Cearense, em parceria com a BCCMM e o Aras Terra do Sol, fizeram uma doação ao projeto. Um valor de R$ 2 mil, três coberturas e o potro Oiti da Terra do Sol, foram doados durante a premiação da etapa Caminhos do Marchador, no Ceará. O trabalho de ação social já faz parte do programa e, desta vez, o projeto Cavaleiros do Futuro foi o beneficiado. Tem que haver uma oportunidade para as pessoas que estão querendo crescer, querendo produzir. Esse projeto é isso, é dar oportunidade àquelas crianças para ganhar um novo emprego, para ter uma disciplina, saber que vão ser futuros cavaleiros e cidadãos brasileiros. O objetivo é difundir a ideia, inserir crianças e jovens no mundo através do cavalo. A raça já está fazendo o seu papel. Utilizar nossa maior paixão, que é o cavalo, e mudar a vida de muitas crianças que sonham um dia ser alguém. Para a gente fica uma sensação de orgulho muito grande de poder estar ajudando a esse programa. A gente agradece também a associação por estar nos ajudando também com essa doação. Isso é muito importante a gente realmente ajudar a um projeto desse que tem essa carência. E, ainda mais, que é um projeto que é ligado ao cavalo, né? Ela é um parceiro para mim. Aprendi muito e vou levar para a vida inteira. Música Música